Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo vai ser um vídeo de resenha. Eu não trago muitos vídeos assim no canal, mas se vocês gostarem, quiserem mais, deixem aqui nos comentários que eu trago mais pra vocês, tá? A resenha de hoje vai ser pra quem gosta de mudar, gosta de colocar trança, de colocar cabelo orgânico, que são produtinhos que ajudam a cuidar e ajudam a manter esse cabelo bonito. Então, antes do vídeo começar, deixa aquele like gostosinho no azeite, inscreva no canal se não é inscrito e bora pro vídeo! Mas antes de eu começar a falar pra vocês sobre os produtinhos, deixa eu mostrar esse cabelo bapho que eu coloquei, tá? Ó, esse cabelo aqui é o Soft Dreadlocks da Semulher Fibras, eu vou deixar pra vocês o nome certinho e a cor. Ele é um preto com ombre hair pérola, eu achei maravilhoso, ele é bem definido, gente. Se você gosta de colocar cabelo pra durar, esse aqui é o ideal, porque ele é bem difícil de desfazer os cachinhos, e ele dura pra caramba. O método que eu coloquei foi o Crochet Brides, tá? A minha transista, ela colocou dobrado, por isso que ele ficou bem cheião, mas tem como você colocar maior e com menos volume. Eu usei cinco pacotinhos desse daqui, gente, que tem 85 gramas cada, mas tem a opção de você comprar o pacotão de 400 gramas, que dá pra cabeça toda. Então, se você comprar um pacotão, só ele é o suficiente. Esse cabelo aqui é um canicalão, gente. Não parece, né? Porque o brilho dele é bem sutil, mas é um canicalão. E ele é bem definido. Olha os cachinhos, bem definidos. Se você gosta de cabelo definido, esse é o seu momento. Esse é o seu cabelo ideal. Eu amo! E eu vou deixar pra vocês o link aqui pra quem quiser comprar. Não tem só essas cores, tem várias das cores também. E eu fiquei até indecisa, mas o loiro sempre me ganha, né, gente? O loiro... Eu vou falar pra vocês. Não tem o que fazer. Eu vou mostrar pra vocês duas linhas de produtos da Ser Mulher Fibras, tá? A primeira é Super Fresh e Super Fix, que eu vou começar mostrando pra vocês o shampoo. Esse daqui é o shampoo Super Fresh Ser Mulher Fibras. Ele tem 320ml e ele tem esse aplicador que facilita na aplicação do shampoo. É só você abrir, ó, e ele vem com esse espirra-espirra. Tem gente que faz, coloca num aplicador... Um borrifador, né? No borrifador, coloca shampoo e água, faz aquela misturinha e borrifa o cabelo. Esse daqui nem precisa disso. É só você pegar ele, abrir e ir passando no cabelo. Ele ajuda muito na coceira, gente. Ele é maravilhoso, ele é levia muito. E eu vou falar pra vocês um pouquinho mais sobre os benefícios desse shampoo. Eu anotei aqui, tá, gente? Porque se fosse pra mim decorar tudo... E fica até o ano que vem aqui pra decorar pra vocês. Esse vídeo ia sair só no final do ano. Então, se eu ficar olhando um pouco pra baixo, você já sabe o que que é, tá? O shampoo Super Fresh Ser Mulher Fibras foi especialmente elaborado para cuidados diários do couro cabeludo com Brox Brines. Promovendo limpeza e auxiliando no combate aos encontros como mau cheiro, caspa e coceira. Pode ser usado também no preparo de fibra sintética, que deve ser lavadas antes de serem usadas. Maravilhoso esse shampoo. O próximo produto é esse tônico capilar Super Fresh Ser Mulher Fibras. Esse tem 150ml e também tem o borrifador que facilita na aplicação, tá? Eu amo esse produtinho, gente, porque quem coloca trans, quem coloca cabelo orgânico, sabe que o bicho coça, viu? Coça, coça, coça. Então, você tendo um produto que ajuda nessa coceira, facilita muito a nossa vida, né? E com esse aplicador, então, só você pegar onde tá coçando, dá uma espirradinha, fazer uma massagem que alivia uns 90% da coceira. Eu amo muito ele, tá? Agora vamos falar os benefícios desse produtinho. Os tônicos Super Fresh Ser Mulher Fibras tem ativos e estados que fortificam o couro cabeludo e ajudam na redução do desconforto causado pela tração do cabelo durante o processo de trançagem. Ele também pode ser usado diariamente para amenizar as coceiras, os fungos causadores de caspas, irritações no couro cabeludo e descamação. E o último produtinho dessa linha, e o produto que eu mais gosto, que eu mais uso, é a pomada Super Fix Ser Mulher Fibras. Essa aqui tem 250 gramas e é tudo pra minha carreira, gente. Todo dia eu tô eu pegando a Super Fix e fazendo esse baby hair, esse bentinho do baby hair que a gente ama tanto, né? Então, vou falar os benefícios pra vocês. A pomada Super Fix Ser Mulher Fibras é um produto único, especialmente desenvolvido para o uso de box brides, auxiliando na perfeita divisão da base do cabelo antes da trançagem, dando definição dos desenhos. Evita e combate o fix durante o uso das brides, alinhando os fios, uniformizando e amorizando a textura da fibra com o cabelo. Ele é ótimo pra fazer baby hair e também pra fixar penteados. E agora vamos pra próxima linha. Esse daqui é o shampoo Organic Fibras Ser Mulher Fibras. Ele tem 300ml. Ele é transparente e eu gosto bastante de shampoo transparente, então eu gostei muito dele. O shampoo Organic Fibras Ser Mulher Fibras promove uma limpeza eficiente, com suavidade e também auxilia no desembaraço da fibra orgânica. Ele é livre de sulfato, enriquecido com estratos vegetais e não agride o couro cabeludo. Esse é o creme de pentear multifissional Organic Fibras da Ser Mulher Fibras. Ele também tem 300ml. Eu uso ele no meu cabelo natural. Não sei se é indicado, mas eu uso e eu gosto, viu? Fica a outra dica aí pra vocês. Ó, o creme de pentear Organic Fibras Ser Mulher Fibras é um produto desenvolvido para promover suavidade para a fibra orgânica. Facilitando penteados e deixando um aspecto natural com cabelos humanos. Ele pode ser usado pra finalizar, pode ser usado também como condicionador e antes de passar a chapinha e o babyliss no cabelo orgânico. Esse é o gel selante Organic Fibras Ser Mulher Fibras. Ele tem 250ml, tá? E eu uso ele muito pra fazer penteados. Eu uso principalmente pra fazer coque e pra fazer aqueles rabos de cavalo com fibra orgânica. Muito bom. E ele gruda mesmo cabelo, viu? Vou falar pra vocês. Ó, o gel selante Ser Mulher Fibras Organic Fibra, ele é um produto desenvolvido pra combater o frizz da fibra orgânica. Deixar o aspecto natural com os cabelos humanos, oferecendo a possibilidade de modelação com o brilho molhado e deixando com volume. E essa linha também tem complexo de silicone orgânico que aumenta a vida útil da sua fibra. E esses foram os produtinhos que eu vim trazer a resenha pra vocês, espero que vocês tenham gostado. E eu fico muito feliz em saber que tem uma marca que tá trazendo coisas novas pra gente, que gosta de mudar, que gosta de colocar cabelo orgânico, gosta de colocar box drive. Porque é muito difícil você achar algum produto no mercado especialmente pra esse tipo de cabelo. E essa mulher tá trazendo muita novidade pra gente. Eles estão 16 anos no mercado e sempre inovando e tentando satisfazer a gente. Então não esqueça de ir lá seguir eles pra acompanhar todas as novidades. E deixa aqui nos comentários se você já usou algum tipo, algum desse produto, se você gostou. E não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. E é isso, gente. Um beijão e até mais.